Bom dia, Paz de Deus com todos e com todas. Como é que vocês estão? Eu tô péssima. Não é todo dia que a gente tá bem. E isso faz parte. Ai, ai. Acho que eu vou até sentar aqui no pneu, aqui no meio do mato aqui do meu quintal. Porque tem um cachorro latindo muito ali na frente, gente. Eu tô numa idade que eu tô ficando velha e chata. Gente, hoje eu me... faz dias que eu tô me irritando com uma pessoa que vem aqui comprar pinga. Ele não é assim... ele vem comprar uma pinguinha, um barrilzinho. Ele não falta com respeito, mas o cara chato, o jeito dele falar, me chamar de amiga. Oi, amiga. Oi, amiga. Ai, gente, pelo amor de Deus, hoje eu não aguentei. Hoje eu não tô muito boa. Aí a pessoa vem com aquele... Oi, amiga. Ai, eu falei, faz um favor pra mim. Gente, eu falei. Faz um favor pra mim. Ele pode falar, amiga. Eu falei, não, me chame de amiga. Nossa, mas é que eu trabalho com pessoas, eu chamo todo mundo de amiga. Eu falei, tá bom então, mas eu não chamo. Pra mim, eu só chamo de amiga quando é realmente minha amiga. Eu falei desse jeito, gente. Ai, eu não aguentei. Hoje eu não aguentei. A minha cara não disfarça. É que a pessoa não se toca. Mas a minha cara não disfarça quando eu não gosto de alguma coisa. Não que eu seja mal educada com os clientes, mas tem uns clientes muito sem noção. Muito sem noção. Vocês acham que eu tô errada? Ai, ele falou, tá bom então. Então, tá bom. Desculpa, então. Ai. Mas é isso, gente. Só um desabafo. Eu não tô boa. A minha tia faleceu ontem e eu já não tava bem, uma sensação ruim. E a gente fica tão meio perdido assim, porque ela tava doente, mas a gente nunca espera, né? Que a pessoa vai tão cedo. 61 anos e era a tia que eu tinha mais amizade. Mas, enfim, gente. Ora, Deus, por mim. E eu sempre oro por todos que passam por situações difíceis. E a gente vai vencer essa vida, essa terra. A gente vai vencendo dia por dia. Tá bom? Orem por mim, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.